esta é uma gibson sg americana ela está praticamente idêntica a que sai da fábrica a única alteração que foi feita foi aqui no nut esta peça melhora a entonação da guitarra bom vamos começar no captador grave com a frase de solo colocando os dois captadores perceba que ela tem um sustenho bem interessante captador agudo mantendo no captador agudo uma frase de solo mais simples juntando os dois captadores somente no captador grave agora vou acionar o canal de overdrive e vou utilizar o captador grave da guitarra os dois captadores somente o captador agudo novamente alterando o banco da pedaleira canal clean com coros e delay começando agora no captador agudo juntando os dois captadores somente o captador grave somente o captador grave o ou ou Obrigado.